O cara não morreu com anto de nada O cara não morreu com anto de nada O que é isso? Diz que eu atirei na cara no maluco, hein? Vocês viram? Vamos dominar essa porra Momento com o peraço Aê, bandeira caprichada Vamos lá! O que é isso? 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 Na dano, acertei o cara E lasarei Que kill O cara nasdando Deu uns tiros Acertei E meu cara não morreu Joguei a banquinha E já era O cara ficou do outro lado. O que é isso? O meu filho vai lançar de Renato. Mas é que o do mar ali foi a mais. Valeu. Explode tudo. O meu filho vai lançar de Renato. E aí? E aí? A bandeira é nadando, hein? E aí, viatão, volta aí! Bandeira capturada comigo nadando, hein? Que zica, cara! Solou! E aí, vamo! 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 Boa! 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 Que merda é essa, os caras estão ficando tão mal Deventar aquela Pô, merda Que dizimado Bicho, estão perdendo Bicho 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 Então é isso ai Mais um vídeo gameplay de Battlefield 4 Multiplayer Modo conquista Fiz ai pra ter mais vídeos no canal Espero que tenham gostado Se gostou dá um like pra ajudar Se não gostou dá um dislike também É opção Opcional Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos E pessoal Mais uma sessão no Bada Master né O modo conquista dessa vez Mas Tá valendo O importante é se divertir nas partidas, não é não? Bom É isso ai Até mais Valeu Oi Tchau